Olá família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês hoje conversando com o nosso querido Jordão Torres, ele que é arquiteto espiritualista, dirige os trabalhos da Pax desde 1990, vice-presidente da Pax e hoje ele vai estar falando sobre a força e o poder do bem amado Arcanjo Miguel nas nossas vidas. Então vamos lá aguardar o querido Jordão Torres entrar para que a gente possa estar conversando nessa tarde super diferente aqui, eu estava com problema na internet, caiu toda a internet aqui no bairro, eu não consegui acessar a página, você imagina, eu já estava aqui maluca, né? E aí que nesse sábado família Pax, dia 30 de setembro, que é um dia muito importante, é o dia do conselho kármico e também é o dia da colheita dos anjos em Xambala e o Jordão vai estar lá na sede da Pax fazendo uma vivência presencial e também pelo Zoom, para quem quiser participar, imperdível, eu aguardo, nós aguardamos vocês lá na sede da Pax, tá bom? Então vocês vejam com a super Liza, qual que é a energia. Cada pessoa vai receber um óleo essencial do bem amado Arcanjo Miguel, então é isso. Eêêêê, tudo bom Jordãozinho? Eu estava nervoso aqui. Você imagina eu, caiu a internet simplesmente, eu que já não sei nada dessas coisas, eu já estava assim, como assim? Arcanjo Miguel, ele é bom pra tecnologia o Arcanjo Miguel o Yogananda também é, eu já tava chamando todo mundo e mais um pouco, né? mas tudo bem, tudo bem estamos aqui, bem, graças a Deus eu fiquei preocupado porque assim, eu falei, são duas coisas ou caiu a internet dela eu pensei, caiu a internet ou ela não tá conseguindo ela tava junto comigo na linha tentando arrumar a história ah, bom, o importante é que nós estamos aqui pronto e ele também tá ali, ó, o Arcanjo Miguel é porque eu tô na casa da Heloísa eu vim beber da fonte, é claro eu também sou esperto é claro, inteligente, né? beijo, meu querido ela não tá aqui agora ela deu uma saída porque aquele jeito dela, não quero atrapalhar não quero atrapalhar, então ela foi com a Eleni no supermercado tá bom fofoquinha já acabou, pronto bom, então, ó, tá mó sucesso a tua vivência de sábado tá bombando aí todo mundo vai estar lá fisicamente que resposta, é, e várias pessoas via Zoom e aí a gente vai conseguir mandar a essência só pra quem mora no Brasil porque parece que a lei internacional não pode mandar líquido pelo correio internacional então, as pessoas que moram fora do Brasil então, as pessoas que moram fora do Brasil e tem parente ou relacionamento ou amigo aqui no Brasil a gente vai encaminhar pra casa dessas pessoas, né? então, é assim, olha lá família Pax ativação do poder individual pelo bem amado Arcanjo Miguel ritual do conselho kármico e colheita dos anjos em Xambala sábado agora, dia 30 de setembro 11 horas da manhã presencial na Pax 100 reais via Zoom, 120 porque a gente vai colocar a essência no correio pra que você receba e cada um desses valores já inclui o óleo essencial do bem amado Arcanjo Miguel que vai ser consagrado durante o ritual do Jordão então, por isso que é importante as pessoas que sentirem o chamado se inscreverem com antecedência pra gente ter noção do número de essências porque a gente já mandou fazer um monte de essência e parece que já extrapolou então, a gente vai saber antes porque vai chegar também, se terminar as essências os óleos essenciais quem entrar depois recebe na semana seguinte não tem problema nenhum mesmo porque você vai estar consagrando as pessoas com o teu óleo na hora né, Jordão? e depois quem vai receber em casa faz o ritual de novo e eu continuo utilizando queria que você falasse sobre essa questão do óleo pra quem entrar depois tá bom então, assim só a questão aí da essência porque eu já recebi alguns como chama, mensagens sobre isso então, o óleo é o seguinte no dia a gente vai consagrar as pessoas com o óleo que já foi consagrado pelo O.B. Amado Arcanjo Miguel mas isso vai ser o presencial isso também não impede o seguinte quando a gente terminar o presencial dentro da sala de São Germain eu eu entro no Zoom vou estar no Zoom na verdade mas eu volto no Zoom e vou fazer pras pessoas que estão no Zoom aí quando elas receberem a essência dela não se preocupem tá então, ouçam o legal aqui se você mesmo em São mesmo aqui no Brasil se você não receber a sua essência a tempo mas quando ela chegar o plano espiritual já se comprometeu de fazer aquele trabalho que eu vou orientar naquele dia tá bom é isso então, não fiquem assim no estresse que é importante ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo o plano espiritual vem falando pra gente não se estressar não adianta se estressar é verdade então tudo se encaminha conforme é a vontade de Deus Pai e Mãe é verdade tá bom? eu concordo plenamente com você graças a Deus deu certo apesar da internet agora ela tá bonitinha então vamos lá o tempo é todo seu eu gostaria do seguinte se for permitido de fazer uma abertura uma meditação e uma oração ao bem amado Arcanjo Miguel porque é a partir de hoje que toda essa energia vai ser aberta vai ser ancorada e aí sábado é a grande consagração quem sentir no coração a gente gostaria que estivesse junto com a gente e pra que a gente pudesse aproveitar melhor isso tá bom? então eu gostaria de começar desta forma depois eu falo um pouquinho do Arcanjo Miguel ok? tá ótimo então vamos fechar os nossos olhos inspirar e explorar profundamente três vezes nos conectando com a força dos nossos corações uma chacra cardíaca no centro do peito que se abre como um grande sol rosa na chama do amor incondicional e radia amor e luz a todos os seres dimensões e reinos existentes para que nesse momento sagrado nós possamos invocar pela presença benção e atuação do nosso bem amado Arcanjo Miguel que representa o raio do absoluto o raio da defesa da fé ininterrupta em Deus pai e mãe que transpasse o nosso mundo mental sentimental etérico e físico nos protegendo precipitando e manifestando os nossos propósitos no mundo da matéria se for para o nosso bem ou o bem de outras pessoas ou o bem da humanidade portanto afirmamos e reafirmamos eu sou a perfeita e poderosa manifestação de Deus eu sou a perfeita e poderosa manifestação de Deus eu sou a perfeita e poderosa manifestação de Deus vamos então mais uma vez respirar profundamente três vezes absorvendo a luz azul cobalto prateada silenciando a nossa mente e apenas nos concentrando nos nossos objetivos coloque nesse instante os seus objetivos imaginando-os detalhadamente como queremos que sejam manifestados e envoltos na luz azul cobalto prateada do nosso bem amado Arcanjo Miguel vamos então silenciar por alguns instantes conectados com a força de nossos corações repitam mentalmente mentalmente oração do proteção ao bem amado Arcanjo Miguel bem amado Arcanjo Miguel iluminai meu caminho e renovai com vossa luz minha força fé e esperança que vossa flamejante espada de luz seccione 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 em mim ao meu redor toda e qualquer energia nefasta ou oportunista e se ainda eu encontrar obstáculos sejam eles absorvidos e dissolvidos na vossa poderosa chama azul cobalto sei que tenho vossa amparo em todos os momentos de minha vida por isso nada temo ou temerei por mais árdua que seja minha missão pois sei que em nome do vosso amor e como vosso filho protegido sempre vencerei em nome da vossa luz e poder nesse sagrado momento que abro meu coração entro em total sintonia com a vossa irradiação e sinto que o caudal de luz azul cobalto prateado vindo do centro do universo me banha me envolve e aloja-se no meu âmago e do meu ser reverberando em força poder proteção no meu lar no meu ambiente no meu trabalho nos meus entes queridos e por onde eu estiver ou passar envolto em proteção com vossa luz azul prateada ergo agora minha própria espada individual para conclamar que eu sou a chama azul em ação em qualquer situação e assim também vou seccionando 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 todas as energias impuras ou mal qualificadas entre aqueles que encercam ou que cruzam o meu caminho ainda assim se por qualquer motivo eu vacilar que nunca me falte sabedoria e disciplina para que eu possa rapidamente retomar minha posição como vosso filho protegido e entender que é somente mais uma lição do vosso ensinamento que só fortalecerá a minha fé vamos então cada vez mais nos concentrar na luz dos nossos corações numa chacra cardíaca no centro do peito vamos inspirar e expirar profundamente três vezes e vamos abrir os nossos olhos físicos olá todo mundo gratidão agora nós vamos falar um pouquinho de Arcanjo Miguel depois eu vou falar um pouquinho na verdade tudo isso de hoje é o é o preâmbulo para sábado é também também gostaria de deixar claro aqui que nós quando voltamos da montanha nós aqui embaixo em cima aqui e ali assumimos o compromisso de ancorarmos novamente as energias no mundo da matéria no físico no espaço físico da paz tá bom sábado nós vamos dar o Arcanjo Miguel na verdade que é o abre caminho abre alas né que manifesta toda essa força e poder vai estar com a gente e vai estar nos ajudando sempre nos ajudou não é que vai estar agora nos ajudando sempre nos ajudou e vai nos ajudar mais ainda a trazer essa manifestação física para nós termos um espaço físico onde nós já temos o espaço físico mas agora nós vamos reativar essa energia tá bom então vai começar por Arcanjo Miguel depois eu falo um pouquinho sobre os outros trabalhos é o Arcanjo Miguel é você pode me interromper a hora que você quiser Carmin tá bom pode falar vai lá você pode me interromper a hora que quiser é o Arcanjo Miguel né o nosso bem amado Arcanjo Miguel espera um minutinho Salete tá perguntando é presencial 11 horas da manhã 100 reais é online 120 reais por quê? nós vamos enviar quando for online pelo Zoom o óleo essencial que as pessoas que estiverem presencial lá na Pax vão receber então se você mora fora do Brasil não tem como enviar o óleo essencial para fora do Brasil mas nós podemos enviar para algum endereço aqui no Brasil então vai ser um evento híbrido que é o que muitas pessoas estão fazendo uma parte é virtual online e para quem mora fora de São Paulo e fora enfim do Brasil e para também quem quer ir até a Pax é uma ótima oportunidade família Pax para vocês que foram nos acompanhando nos últimos três anos conhecerem a nossa sede tá lá fisicamente e serem iniciados na energia da ativação do seu poder individual pelo bem amado Arcanjo Miguel que como Jordão acabou de falar abre todos os caminhos da nossa vida o Arcanjo Miguel é um grande ser de luz responsável por todos nós também faz parte do Conselho Kármico dia 30 é dia do Conselho Kármico Jordão vai estar fazendo um ritual lá também vai ser um mega evento presencial para você captar todas as bênçãos que nós trouxemos e ampliamos lá de mão chasta depois de quatro anos sem ir na montanha sagrada do bem amado mestre São Germain e aí esse ritual vai estar reavivando a sintonia com os mestres da fraternidade branca e com todos os seres que compõem essa egrégora de luz tá bom? então vocês têm as duas opções legal a Paola lá na Holanda vai estar online obrigado se você quiser o Joseph Hauser te leva a essência do Arcanjo Miguel ele vai embora depois da vivência e ele põe no correio e eu te encontro lá e você recebe a essência porque não dá para a gente colocar no correio você fala aí depois pronto Jordãozinho a gente vai respondendo todo mundo porque aí fica mais fácil a hora que você tiver alguma coisa de pergunta que eles fizerem ou quiser responder você pode me interromper não tem problema nenhum tá bom? acho legal assim porque fica dinâmico e todo mundo fica satisfeito tá bom? ok? então o que eu queria colocar para vocês em relação ao bem amado do Arcanjo Miguel na verdade é o seguinte o primeiro na verdade nós quando criança nós temos uma imagem muito conhecida de um anjo protetor assim e uma criança quase à beira de um precipício essa é a imagem na verdade do anjo guardião e protetor é do Arcanjo Miguel que ele protege exatamente a inocência dessa criança ele ali está colocando claro que é o inconsciente coletivo aquilo ali é um arquétipo mas é um arquétipo representando exatamente essa inocência porque o plano espiritual na verdade o que ele deseja da gente é essa que a gente deixe essa inocência de uma criança que aflore para que a gente caminhe de uma forma suave no planeta então o que eu queria só relembrar é que esta imagem esse arquétipo é exatamente o bem amado Arcanjo Miguel que a gente chama de anjo guardião e protetor tá bom que a gente chama o anjo da guarda e daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre essa questão do anjo da guarda lembrando que o Arcanjo Miguel é o ser responsável pelo primeiro alento ou seja ele está presente naquele primeiro alento e ele está também presente no último alento então é o ser responsável que ampara tanto na nossa entrada no mundo tridimensional quanto a nossa passagem para o mundo espiritual então você vê que a responsabilidade de Arcanjo Miguel é muito grande ele nos acompanha nos acompanha a eons na esperança de que um dia a gente deixe ele dar como eu falei para assim retire ou seja descanse entendeu e nós assumimos toda a responsabilidade como ele foi um dos primeiros seres mas um dos primeiros seres a chegar aqui no planeta Terra então ele deu a cada ser humano um anjo guardião e protetor um anjo da guarda então nós temos o mesmo anjo da guarda desde a nossa primeira encarnação no planeta Terra tá então ele nos acompanha e ele esse anjo guardião e protetor esse nosso anjo da guarda que muitas vezes nós nem lembramos dele inclusive tem uma uma orientação do plano espiritual quando eles explicam assim que nós no período de 30 dias nós nem sequer pedimos que o nosso anjo guardião e protetor nosso anjo da guarda quando a gente adormece que ele frequente o templo dos mestres né então seria legal aqui como uma dica né que cada um de nós é assim que nós formos é adormecer né formos para a cama fizermos a nossa oração antes de dormir ou o último pensamento nosso antes de dormir peça que seu anjo guardião e protetor seu anjo da guarda que naquele momento você o libera para que ele vá aos planos superiores para poder se reabastecer na fonte cósmica o único beneficiado em tudo isso é você entendeu então assim seria legal como uma dica e uma orientação né de Arcandes Miguel que a gente libere o nosso anjo guardião e protetor né quando a gente adormecer tá eu durante o dia não libero o meu não já estou avisando eu deixo ele comigo eu não libero porque né estou alerta não sei o que mas como eu 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 como cedo eu vou dormir cedo eu levanto cedo então eu libero ele tá é nós e outra coisa que eu também gostaria de salientar aqui que Arcandes Miguel nas orientações que ele passou e também o pessoal gostaria também de deixar claro aqui para todos vocês que muitas das orientações muitas eu diria que 90% das orientações que o plano espiritual e Arcandes Miguel que nós estamos colocando aqui hoje não é ontem que ele falou não na verdade muitas das orientações foi há 30 anos atrás há 25 anos atrás não é hoje é tão atual o que eles dizem para a gente a Carmen pode confirmar isso a gente eu eu vou dizer eu Jordão né muitas vezes lá atrás quando eu tinha 20 e poucos anos né há 33 anos atrás eu eu não entendia muita coisa eu levei muito tempo para poder entender e hoje com os meus 60 e poucos anos eu consigo compreender né que o que foi dito é totalmente atual né então muita coisa que será falado sobre o bem amado Arcandes Miguel e sobre as orientações dele sobre os ensinamentos dele tem coisas agora mas tem muita coisa que ele já disse lá atrás né então só para a gente também poder entender e sintonizarmos com ele e entendermos que nós somos a família de Miguel ainda mais quando a gente passa por consagrações iniciações quando a gente recebe a espada azul cobalto prateada bromejante né quando a gente recebe a coroa de luz que ele uma vez nos orientou no nosso coração no nosso chacra cardíaco né a gente não se desliga mais dessa família de Miguel né nós passamos a pertencer a essa legião de Arcandes Miguel né e no planeta Terra que é o que eles querem o que eles precisam de nós é do corpo físico né eu me lembro eu vou contar uma passagem curtíssima pra vocês quando do projeto 1111 é o plano espiritual assim no espéria no clube espéria tinham três grandes salas pra nós e tinha a Carmen a Heloísa e eu né e tinham três grandes salas e aí quando eu vi na minha sala aquela multidão eu voltei saí e falei eu não vou entrar né e eu eu fiquei apavorado aquele dia né eu nunca tinha enfrentado aquele monte de gente na minha frente aí eu me lembro que Arcandes Miguel falou assim vá lá agora porque eu preciso é do seu corpo físico e eu sei que a gente começou de manhã e terminou de madrugada entendeu é a Heloísa é testemunha disso a Carmen é testemunha disso né nós passamos por esses terrenhos da vida né a Carmen já estava mais acostumada com multidão mas eu não estava não né eu não tinha a menor ideia daquela multidão né então eu quero colocar isso pra vocês por quê porque na primeira nossa encarnação aqui na Terra nós nos comprometemos em sermos voluntários de Arcandes Miguel você vê que há muito tempo atrás há muito 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 tempo atrás nós já nos comprometemos e Arcandes Miguel fez uma coisa muito legal ele nos conferiu o poder individual né exatamente da espada azul cobalto prateada flamejante ou seja a gente já carrega essa informação no nosso DNA há muito e muito e muito tempo o que nós estamos o que nós estamos tendo agora a oportunidade é de exatamente nós acessarmos esses códigos né que estão adormecidos muitos deles estão adormecidos né eu me lembro não vou entrar no âmbito do projeto 1111 mas o projeto 1111 que é dirigido pelo bem amado Arcandes Miguel é um dentro da estrutura do projeto 1111 ele falava sobre os códigos né que nós estávamos através de cada etapa cumprida de um portal né o primeiro portal o segundo portal o terceiro portal e assim por diante nós acessaríamos esses códigos que estavam já no nosso DNA tá então esteja super consciente você caro irmão da família de Arcandes Miguel né porque agora nós todos somos da mesma família de Arcandes Miguel agora depende só de você não depende mais do plano espiritual para despertar esse código para acessar esse código né então vamos agora tendo essas oportunidades de estarmos aqui neste momento exatamente ancorando essa luz de Arcandes Miguel e despertando esses códigos que estão no nosso DNA tá bom e o Arcandes Miguel ele tem alguns símbolos né ali no fundo deixa eu botar meu dedo aqui a gente tem o Arcandes Miguel né a gente tem uma espada ele tá segurando uma espada eu não sei em que sentido meu dedo tem que vir aqui uma espada e um cálice né e na verdade esse cálice tem a roda da vida e tem a questão da estrela de cinco pontas então o Arcandes Miguel ele sempre fortalece esse símbolo que é a espada tá bom ele ele fortalece a a estrela de cinco pontas e o cálice que é bem representado por essa imagem aqui atrás de mim tá bom o cálice simboliza a elevação da consciência né a estrela de cinco pontas nos conecta né com a a cinco ordens universais mais os irmãos interplanetários interdimensionais e a espada nos consagra como filho de Miguel tá se alguém tiver uma pergunta pode fazer tá tô tentando ver aí não tem tá bom tá todo mundo se mandando no coração e agradecendo todo mundo dormindo acordem pessoal não dormindo eles estão todos presentes a outra coisa que é legal também que a gente também tem que lembrar o pessoal pergunta assim muitas vezes pergunta pra mim ah Jordão mas o o azul né então a gente o que nós devemos entender em relação a qualquer um dos raios mas especificamente hoje eu estou falando sobre o Arcanjo Miguel é que o o azul né a primeira esfera de luz ela são tons de azuis né o do Arcanjo Miguel é um azul cobalto um azul mais intenso um azul para o violeta tá assim não é violeta tá bom aqui nessa imagem a gente vê todos quase todos os tons de azul né o azul cobalto aqui assim aí você vê o azul rosaço o azul violeta né é e o azul turquesa que tá aqui assim tá então são matizes o que a gente teria a gente coloca na cabeça da gente é que na verdade são matizes de azul tá bom muita gente vai falar azul royal né para o azul né mas a gente pode se ater ao azul cobalto e quando a gente fala oi tem algumas perguntas ah então fala Maria Luisa faço a sintonia mas queria ter a sintonia com a espada e a coroa agora estou entendendo mais a sua proteção tem que ir lá na Pax né para você receber a espada e a coroa não é isso é Maria Luisa é o seguinte o trabalho da espada e da coroa no sábado nós vamos trabalhar a espada tá bom a coroa nós vamos trabalhar quando chegar o momento dos anjos humanos tá bom então porque assim a gente trabalha uma energia e depois a gente trabalha outra energia outra energia porque a gente vai somando essas energias que é exatamente o que eu quero que todos eu gostaria muito de coração que todos entendesse que é dessa forma que a gente acessa os nossos códigos como se fosse chavinhas e a gente vai lá e começa a abrir essas portinhas inclusive no nosso consciente no nosso subconsciente e acima de tudo no nosso supraconsciente tá bom porque pode ir a marca o que são as cinco ordens é assim na verdade a gente tem comandos né comandos são comandos interplanetários e interdimensionais tá bom a gente tem eu não lembro de todos os comandos mas eu vou eu sei de alguns o comando Astacheran que é bem conhecido de todos nós né tem um que a gente foi o primeiro que nós trabalhamos né inclusive ele ensinava como a gente deveria se comunicar com eles é um nome assim XPTVO 953 XP de Paulo T de Tatu V de volátil ou de vela O de ovo 9 número 9 número 5 ou e número 3 tá então esse comando XPTVO 953 foi o pra mim pra mim o Jordão né foi o primeiro comando que eu tive contato e que foi muito importante né aonde eles ensinavam pra gente a questão da que a gente sentia dor no corpo físico na aproximação deles metalização na boca arrepiava tudo então assim eles deram bastantes ensinamentos então o XPTVO o Hariman tá bom o Hariman e outros comandos mas dois outros comandos quando eu lembrar eu falo pra vocês que na verdade é o são a união do azul cobalto com o prateado dos dos interplanetários e dos seres interdimensionais que formam essa estrela de cinco pontas e nessa estrela de cinco pontas é que forma este comando das cinco pontas de Arcanjo Miguel deu pra entender? sim maravilhoso muito bem explicado a Carmen Fernandes falou que dormindo não estamos ouvindo e prestando atenção opa Maria Luísa Camargo ela é de Minas de Minas ela fez que ela fez a pergunta como sintonizar a espada e a coroa como é o nome dela de Minas Maria? Maria Luísa Maria Luísa é o seguinte eu quero te dizer uma coisa um dos primeiros contatos com XPTVO953 foi em Minas Gerais foi em Minas Gerais tá bom? então depois foi aqui em São Paulo mas a gente começou em Minas Gerais quando eles pediram os trabalhos tá bom? então na verdade Minas não desmerecendo em hipótese qualquer um dos estados brasileiros que são maravilhosos mas Minas tem uma energia que bom a gente sabe que de lá ela escreveu que ela já teve contato intergaláctico com naves muito bom e a Beth Baruel aonde ler sobre os cinco comandos não tá escrito em lugar nenhum mas é assim olha é assim é complicado porque assim não é que é complicado eu gostaria que vocês entendessem que muitas das orientações que a gente passa é o plano espiritual que passa eu acho complicado estar escrito em algum lugar não é complicado eu particularmente Jordão parei de ler coisas espirituais eu era um devorador de livros eu vou dizer pra vocês que eu era um devorador de livros eu comecei a ler com os 12 anos de idade aos 13 anos assim ler me interessar por leitura aos 13 anos eu já lia Jean-Paul Sartre né e Simone Bovois né então aí eu me lembro que numa das orientações do plano espiritual Saint-Germain falou assim pare de ler né porque eu queria eu queria ler então eu tô colocando isso só pra vocês entenderem o seguinte que muita das coisas nos é passada a gente não eu não tenho eu não tenho aonde colocar isso e também vou fazer uma parte pra vocês aqui só pra uma coisa eu a primeira pós-graduação que eu fiz chegou um eu defendi lá né eu escolhi um tema e fui defender e a minha orientadora falava assim me aponta aqui aonde tá a fonte é o que você escreveu é maravilhoso eu não tô questionando o que você escreveu mas eu quero saber a fonte o que eu ia dizer pra ela foi o espírito que me falou eu não podia falar nada eu tinha que ficar quieto e e fica quieto entendeu fala assim então já que você não tem a fonte tira tudo eu fiquei totalmente frustrado com aquilo né tanto que eu fiquei enormemente como fala chateado porque não porque ela não aceitou mas porque eu não podia dizer aquilo entendeu e e era oi desculpa pode falar não claro a Maria Luísa os contatos foram telepáticos e me curaram da covid fiquei muito mal em São Germão e esses seres maravilhosos praticamente me ressuscitaram uau muito bom Maria Luísa que legal é Maria Luísa Maria Luísa né os interplanetários os seres interplanetários tá eles são os seres que trabalham com a cura no planeta terra são eles que trabalham com a cura eles que ativam a cura eu vou falar uma outra coisa aqui também que de repente você vai falar aonde que qual livro que tá escrito isso então eu já vou começar assim não tá escrito em livro nenhum tá bom então é assim é muito os seres que trabalham muito não os seres que trabalham na cura no planeta terra é no centro espírita umbanda nos centros de de radiação de luz de cura de de como chama de imposição de mão são interplanetários sim porque eles possuem energia eletromagnética e outra coisa Maria Luísa eles usam o nosso ectoplasma pra fazerem essa manifestação de luz e curarem então eu fico super contente que você tenha passado por esse processo é 10 é maravilhoso parabéns a Karen escreveu agora o Jordão vai ter que mandar os comendos pra colocar na mídia ou então pode virar uma outra vivência num sábado vamos fazer o seguinte como eu disse pra vocês no preâmbulo lá atrás então eu vou fazer eu já vou pular uma coisa tá eu coloquei pra vocês que esse primeiro trabalho bem amado Arcanjo Miguel vai abrir essa energia então vai abrir essa energia dia 15 do 10 14 ou 15 não me lembro 14 14 14 do 10 isso foi pedido pra gente começar é 14 sim no mesmo horário das 11 a 1 da tarde retomar os raios primeiro segundo terceiro quarto sete sábados consecutivos tá bom então por que que eu tô colocando isso porque vai chegar algum momento o carinho tá respondendo é que nós vamos fazer o trabalho dos interplanetários aí eu trago isso com maior clareza com maior amor entendeu tá bom então vamos assim o que nós o que eu gostaria que vocês todos que estão aqui participando aqueles que irão participar no sábado de duas formas presencial e online é o seguinte nós nos propusamos é a darmos o start e começarmos então eu vou colocar uma coisa pra vocês de Jordão tá bom a Montanha Saint-Germain falou que nos nos oito anos desde começou este ano tá bom os oito anos em oito esses oito anos nós teremos a oportunidade de ascensionar em corpo físico em corpo físico não é Jordão que tá falando tá bom foi o plano espiritual foi Saint-Germain quem disse então qual é a ajuda e quais são as ferramentas necessárias pra que a gente consiga é é atingir essa maestria essa iluminação e ascensão em corpo físico é nós tomarmos consciência acessarmos esse código do nosso DNA e juntos nós alcançarmos essa etapa evolucional então o que nós vamos começar é uma série de informações que já foram ditas que eu já coloquei aqui pra vocês tá e que nós vamos resgatá-las pra que pra que nós é é consigamos sutilizar o nosso corpo físico e nós vamos fazer isso juntos e vamos alcançar juntos pode perguntar Luciane tá perguntando pode participar por Zoom pode querida Karen escreve aí o whatsapp da Pax por favor você conversa com a Super Laysa você faz a sua inscrição e nós mandamos pra você o óleo essencial consagrado do Arcanjo Miguel pra quem chegou agora na live tô conversando com o Jordão Torres ele que é arquiteto dirige os trabalhos da Pax desde os anos 90 é vice-presidente da Pax e tá agora se propondo pelo pedido do Mestre Sanger Men do plano espiritual a fazer as iniciações que nós já fizemos ao longo desses 41 anos da Pax e agora esse sábado no dia 30 como é o Conselho Kármico é o dia da colheita dos anjos em Xambala e também no dia 29 que é sexta-feira é dia do Arcanjo Miguel então foi pedido que ele começasse pela energia do Arcanjo Miguel então ele vai fazer uma grande vivência presencial lá na Pax ativação do poder individual por Arcanjo Miguel na sala do Mestre Sanger Men aí que tem muita gente que mora legal a Berca mora na Espanha a Jusciene mora na Espanha pra vocês que moram fora de São Paulo e fora do Brasil nós vamos abrir a inscrição pelo Zoom a Karen vai estar lá ao vivo com a câmera pra você receber a tua iniciação individual no Zoom e pra você depois a gente manda pelo correio o óleo essencial então é assim quem tiver presencial na Pax a inscrição é 100 reais tem o óleo essencial quem nós precisarmos enviar o óleo pelo correio a inscrição é 120 reais tá bom então vamos colocar aí o WhatsApp da Pax pra que vocês possam conversar com a Super Laysa deixa eu ver se eu consigo aqui tem um link direto pra vocês aí na bio é que eu não entendo nada desse assunto pra vocês se cadastrarem no evento 8299 gente eu sou toda macarrônica aqui 1 e depois do 1 642 642 esse é o WhatsApp da Super Laysa da Pax né mas vocês vão falar com a Super Laysa tá bom pra se inscrever na vivência entre em contato com a Laysa e tem o post de instruções no perfil conforme a Karen colocou aí no Karen Balesteiro pra quem é macarrônico que nem eu que não sabe nem achar o perfil tá aí o celular tá aí o WhatsApp aí eu falo a verdade eu tô usando a internet nesses momentos desde 2020 porque o senhor chefe o mestre ele me pediu mas é vou te falar que tem itens que pra mim ainda são uma dificuldade mas você conseguiu acessar 10 minutos tá bom tá legal mas você conseguiu tá usando o novo aparelho né sim eu tô com o aparelho que você me deu o outro tá aqui aposentado esse aí eu estreei sábado sexta-feira pensada e junto com a entrevista do Albano porque eu não tava conseguindo nem ligar esse aparelho porque eu sou assim desse jeito mesmo mas deu certo eu entrevistei o Albano e agora eu tô entrevistando você com o aparelho novo sim todas as pessoas vão ter capacidade de atingir a ascensão em não só pessoas mas todos os reinos mineral, vegetal, animal e hominal porque San Germain é tudo pra todos sempre tá bom? legal essa pergunta aí você ter colocado Ah, a Dani a Dani lá em Atlanta Georgia, na América a Dani a Jordão ela tava lá em Mount Shasta saudades então é legal ter colocado isso porque você vê que nós a hora que a gente adquire a consciência máxima e se conecta com o coração todos os seres viventes conseguem alcançar a mesma iluminação a mesma maestria a mesma ascensão é pra todo mundo né ou seja não é só para os seres humanos são pra todos os reinos que vivem no planeta Terra tá bom, pessoal? e também tem uma coisa né a ascensão ela também vai ocorrer pra quem estiver fora do corpo também né não é só porque ela pessoal não 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 feche assim no planeta Terra isso nisso sem limite não bote limite isso que é importante legal tá bom? olá é o seguinte quem for na Pax a sugestão é usar roupa azul cobalto e branca ou azul e branca que são as cores do Arcanjo Miguel você que vai estar no Zoom na sua casa você também pode usar ou branco ou azul ou as duas cores que são as cores do Arcanjo Miguel porque cada cor tem uma frequência de luz e uma vibração e aí vai estar todo mundo na mesma sintonia certo, Jordan? e a água e a água ah sim uma garrafa d'água para ser consagrada isso então na Pax você leva uma garrafa d'água e você que estiver no Zoom coloca um copo d'água ou uma garrafa d'água ao lado ao lado desculpa e porque ela também será consagrada por Arcanjo Miguel tá bom? e eu também já falando da água falando a questão da água se você quiser depois dela consagrada você pode multiplicá-la se você quiser entendeu? multiplicá-la é você pegar um tanto dela e adicionar numa outra garrafinha ou num outro copo e a irradiação ela continua pode falar pode falar desculpa eu não te ouvi porque tem um avião na cabeceira da pista mas o conselho cárnico a Beth Baruel tá perguntando vai ter queima de papel lá na Pax no final do ritual e aí o Bruno perguntou a ascensão vai ocorrer ou já tá ocorrendo? tá ocorrendo em pequenos níveis mas em oito anos todo mundo oito bilhões de seres humanos e mais todos os seres na regência do Mestre Saint-Germain que assumiu o governo do culto do mundo por dois mil anos em primeiro ano de 54 todos os seres vão receber a energia da ascensão você quer responder? é assim é o que na verdade eu gostaria de entrar rapidamente sobre a questão do conselho cárnico é assim o bem amado Arcanjo Miguel além dessas todas as responsabilidades que eu já coloquei aqui desde a quase uma hora ele também assumiu o conselho cárnico a responsabilidade dentro do conselho cárnico ele é um dos seres que compõe o grande conselho cárnico é verdade então você vê que escolheu o dia 30 que é o dia do conselho cárnico nós temos a colheita dos anjos e 29 é o dia do Arcanjo Miguel então você vê então pra você que perguntou sobre a questão do conselho cárnico nós vamos fazer a gente chama de queima-carma tá bom que nós vamos fazer então o queima-carma e colocando pra que todos entendam que o Arcanjo Miguel ele assumiu essa responsabilidade de estar dentro do conselho cárnico e ele nos está dando a oportunidade pra que naquele dia no dia 30 nós tenhamos uma oportunidade maior de ancorarmos cada vez mais luz em nós quanto mais luz em nós nós ancorarmos através dos seres de luz e nesse dia em especial no dia 30 nós vamos estar ajudando a ascensão de todo mundo é essa que é a nossa responsabilidade tá bom pessoal e vai estar tendo a colheita dos anjos em Xambala no dia 30 isso querida dona Vera da Bahia olá querido Jordão e Carmen grande beijo saudades estarei no Zoom muito bom beijo vamos logo fazer vivência na Bahia viu dona Vera é o seguinte mas olha não forno São Paulo eu não sei a Bahia deve estar quente acho que o Brasil inteiro tá de um jeito que não dá nem pra respirar eu acho que tá forno o Sol resolveu se mudar pro planeta Terra ou o ser humano pôs muito lixo espacial em volta e tá queimando a atmosfera e a energia dos raios estão fritando nos outros seres humanos e todos os seres eu sei que eu sei que o tempo tá encerrando né mas eu gostaria de deixar aqui pra vocês mais uma vez o convite se você sentir isso amado se você sentir aí no seu coração esteja com a gente presencialmente né porque você vai nos estar ajudando a fortalecer esse nosso compromisso de estarmos reavivando se eu posso chamar assim essa energia física de um espaço físico pra o bem pra todo mundo né o bem vai ser a colheita vai ser toda nossa essa colheita dos anjos nós também podemos participar né essa colheita ela pode ser nossa também então eu desejo de todo meu coração de encontrar todos vocês no dia 30 ou seja presencial ou seja através online pra mim eu vou estar aberto pra tudo isso entendeu e também eu gostaria agora só de colocar uma última coisinha eu vim beber na fonte como eu falo que eu vim beber na fonte é o seguinte eu vim vou ficar uma semana na casa da Heloísa eu volto sexta-feira pra São Paulo quando eu digo beber na fonte porque a Heloísa que trouxe essa energia toda tá do Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel escolheu pra fazer todos os trabalhos eu ajudava mas ela é a pessoa a referência sempre vai ser minha pessoa referência pra essa energia tá então beijo no coração da Heloísa ela saiu pra não incomodar né mas vai ficar aqui sempre a minha gratidão eterna a ela é isso claro a minha também Helozinha beijo querida estamos juntos o Carlos pergunta a garrafa pode ser de plástico pode ser de plástico a Valma aqui no interior um verdadeiro forno essa semana a Karen vai postar sobre a colheita dos anjos pra que todo mundo possa se inteirar do que é essa energia e aí é isso super obrigada a todos esperamos vocês e as pessoas que vão participar no Zoom consigo chegar depois do meio dia dá tempo de pegar o ritual não sei se dá acho que sim porque é individual a iniciação e tem bastante gente você pode ver que com certeza você vai estar dentro como sempre a Cida Paiva fez vários anos a dança circular sagrada às sextas-feiras de manhã e agora ela faz essa apresentação essa atividade em vários parques aqui da cidade de São Paulo uma atividade muito boa e muito especial realmente olha é necessário cadastrar o formulário pra gente mandar o link do Zoom que está na bio então vocês conversam com a querida Liza que é pra vocês estarem por dentro de todas as energias tá bom e quem for fazer a Denise lá do Canadá querida beijo pra você pra todo mundo aí gratidão foi excelente beijos e saudades nós também estamos com saudades de Mount Shasta e do grupo maravilhoso que estava com a gente esse ano foi muito especial então a gente está num momento muito forte e é importante nós termos conexões e Arcanjo Miguel é esse grande ser que abre caminhos é a energia da proteção da segurança ele faz parte do conselho kármico ele é o guardião de todos os anjos da guarda de todos os seres que um dia encarnaram na humanidade e também nos outros locais nos multi-universos em expansão então é um mega ritual mesmo pra quem já participou há 20 anos atrás há 30 anos atrás sentindo o chamado esteja com a gente pra vocês que estão chegando agora na família Pax durante esse momento de pandemia eu realmente indico estarem com a gente porque é um dia muito especial quando a gente escolhe os próximos 90 dias da nossa vida através do ritual do conselho kármico junto com a colheita dos anjos e mais a ativação do poder individual pelo bem amado Arcanjo Miguel e você vai estar e você vai estar fisicamente na sede da Pax pra você que ainda não conhece a nossa sede vai lá receber a energia e estar com a gente nesse momento tão forte de transição e de transformação pra quem vai participar no Zoom nós depois vamos mandar a essência pra quem vai participar no Zoom e quiser mais de uma essência do Arcanjo Miguel nós também podemos disponibilizar se não tiver pronto agora pro final de semana a gente pode mandar fazer e depois quem faz é a Heloisa La Sálvia e a Eleni na energia da a fórmula foi dada pelo Mestre Saint-Germain há muito tempo atrás é tudo consagrado é tudo orado e quem usa sabe que tudo que a gente faz vem do coração por isso que dá certo modéstia à parte estamos em pé há 41 anos e estamos no momento de recomeço né Jordão depois de Montchasta é o momento de resgatar as nossas iniciações que reuniam milhões de pessoas várias não milhões mas muitas pessoas e filas fora da Pax e era uma energia realmente fantástica então e agora com o advento internet ficou muito mais conveniente e mais fácil pra quem tá fora de São Paulo e pra quem tá fora do Brasil é isso tua mensagem final a mensagem final que eu gostaria de colocar pra vocês é assim eu de coração nós todos estamos nos empenhando eu fisicamente e o plano espiritual pra que todos vocês participem conosco pra que a gente possa definitivamente iluminar a humanidade é isso essa mensagem final tá bom beijo no coração de todos vocês e gratidão pela oportunidade de estar aqui obrigado a você beijo pra você beijo pra Elô pra Eleni e a gente tá aí continuando servindo todos os seres de luz gratidão namastê família Pax conversem com a Super Laysa vejam o link aí na bio do meu perfil arroba carinha balesteiro e estejam presentes ou em sintonia no Zoom beijo no coração gratidão namastê beijo beijo beijo